Olá, meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal Artes da Mari, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Gente, hoje eu vou estar mostrando pra vocês um vídeo de peças prontas, como todos os dias. Tem gente nova aqui no canal, então tem gente que tem muito projeto que nem sabe que tem no canal, tá? Então a cada assim 10, 15 dias eu sempre vou estar vindo com um vídeo de peças prontas pra vocês, tá bom? Não esqueça de deixar aquele like generoso pra Mari, de se inscrever no canal e de dar uma, fazer uma visitinha na descrição do vídeo. Que lá sempre tem o link das minhas redes sociais e a minha caixa postal para cartinhas e mimos. E te convido também para as nossas lives ao vivo, aula ao vivo, todos os domingos, às 4 horas da tarde, tá bom? Então, ó, vamos lá. Todas essas peças tem o passo a passo aqui no canal, tá? Inclusive esse laço lindo, maravilhoso, que eu uso muito nos panos de prato. E fica muito bonito pra decorar árvore de Natal também, tá? Aí fiz essa belezura aqui, ó. Olha que lindo, que show de bola. Ai, a Mari pira nesse canal. Tem muita coisa linda, gente. É um pano de prato mais bonito que o outro. Vou mostrar aqui, ó, bem de pertinho pra vocês, ó. Olha que graça. Que belezura, ó. A borboleta. Tem o passo a passo dessa borboleta aqui no canal. Dê uma olhadinha aí que vocês vão amar. Deixa eu ir colocando aqui atrás. Essas sacolinhas que eu fiz numa live ao vivo com vocês, pra tá presenteando agora no Natal, ó. Você coloca um belo presente aqui dentro, ó. É muito facinha de fazer. Ó, que lindo, com o tecido do Fernando Maluí, né? Show de bola, ó. Fundinho, caixinha de leite, ó. Tá vendo, ó? Muito top essa sacola para presente. Tem já passo a passo aí no canal. Olha que belezura, gente. Como é que não pira nesse canal? Olha que coisa mais linda. Olha isso. Muito top, ó. Tudo embutido, olha. Acabamento top. Top das galáxias. Essa almofadinha aqui, gente, é... Pra usar, tem o passo a passo, tanto do molde, quanto dela aqui no canal. É pra quem faz cirurgia do câncer de mama, tá? Ó, tem o passo a passo dela aí no canal. Se você conhece alguém que tem câncer de mama, que vai fazer cirurgia, ou que já fez, faça uma almofadinha dessa e presentei, que eu tenho certeza que vai ser muito útil, tá bom? Então, agradecendo aí a Cida, que me mandou esse molde, né? Que veio da Alemanha, da almofadinha. Olha aqui esses flamingos, gente. Olha que coisa mais linda. Ai, flamingo. Eu amo os flamingos, gente, ó. O fuchiquinho aqui, ó, no ganchinho de pendurar. Deu todo um charme. Esse aqui é o porta-pendedor. Que foi uma live que a gente fez junto. Olha aqui, que luxento. Muito legal, muito útil. A Cida, lá de Jafa, distrito de Garça. Perto de Marília, que me mandou também. A mesma da almofadinha me mandou o molde desse porta-pendedor. Olha, esse pano de prato, gente, ó, vermelho. Quem já me conhece, o vermelho é minha cor preferida. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Olha que luxo. É luxo mesmo. Ó, acabamento. Top das galáxias, ó. Todos os panos de prato agora eu tô colocando ganchinho, gente. Ai, esse kit, meu Deus. Esse kit, olha, é de enlouquecer qualquer um esse batemão. Olha isso, que coisa mais linda, mais delicada. Ó, é o batemão e o pano de prato. Tem gente que gosta bastante dessas duas peças, né? Olha que pano de prato diferente, gente. O barrado muito bonito. Tudo tem o passo a passo aí pra vocês. Aí, esse detalhe do laço aqui, ó, no ganchinho de pendurar. Ai, 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 que deu um toque todo especial, hein? Ficou ainda mais luxento. Olha esse pano de prato, gente. Olha esse barrado. Olha o tamanho desse barrado. Olha que lindo. Ó, atrás de prega, gente. Olha, muito luxento. E tem o ganchinho também, ó. Todos, todos os meus panos agora eu tô colocando o ganchinho. Tô fazendo, em vez de bainha aqui em cima, ó. Fazendo um viezinho, ó. Que dá todo um charme, né, gente? Agrega muito mais valor à peça. E a minha companheirinha está ali. Uma delas. A outra tá aqui embaixo da mesa. Gente, olha, essas maçãs, eu vou dizer, viu? Olha. É luxento demais. Ó. Coisa mais linda, gente. Que pano mais luxento. Demais da conta. Ó. Tá, o passo a passo dele aí no canal. Não percam. Esse daqui eu coloquei o ganchinho em cima, ó. De pendurar, ó. Eu embuti aqui nesse detalhe aqui de cima, ó. Em vez do viés, eu fiz um pouquinho mais largo. E ficou um verdadeiro luxo. Ó. Quem pediu aí o guardanapo pra mesa posta. Tem o vídeo aí, ó. Do passo a passo de guardanapo. Para mesa posta. Tá? Aí, aqui, os dois últimos projetos que entrou aí no canal. Ó. Topíssimo. Luxento. Esse laço aqui, ó. É um charme à parte, né? Não tem como nem não gostar de uma belezura dessa. E esse aqui foi o último vídeo que entrou aí no canal, gente. Que eu estou encantada com esse pano de prato. Ó que luxo. Lindo demais. É lindo de viver, gente. Ó. Tem gente falando aí nos comentários. Ai, dá até dó de usar. Não pode ter dó, não, gente. Você faz outro, sabe? Ficou batidão do dia a dia? Faz outro. Ó. Que belezura. Acabamento perfeito. Perfeito. Ó. E não é porque é meu, não. O de vocês também vai ficar assim. É só seguir o passo a passo aí. Coloquei aqui o lacinho aqui, ó. Com a minha pérola, olha. Que luxo, gente. Ai, meus amores. Ó. Hoje foi o videozinho de peças prontas pra vocês. Deixa aí nos comentários o que você achou. Se você já viu todos esses projetos. Se não viu, se vai ver, se vai fazer. Deixa aí pra mim nos comentários, tá bom? Forte beijo. Forte abraço. Até a nossa próxima aventura. Nossa próxima arte, tá bom? Beijo, beijo e tchau, tchau.